Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Campinas, Banca Fundação VUNESP, autorizado a realização do concurso para a Prefeitura de Campinas para o preenchimento de 414 vagas a partir de seis editais distintos que serão publicados. As oportunidades deverão aplanger ocupações de diferente nível de escolaridade com notação por diferentes secretarias. Atenção, façam o download de 30 provas da Banca Fundação VUNESP. Dentre as provas, nós temos procurador, psicólogo, nutricionista, guarda civil municipal, dentista, várias modalidades, analista de gestão, contador e outras provas. Os links estão na descrição desta videoaula. Portanto, façam o download e iniciem os estudos. Vejam a previsão de cargos conforme publicação no Diário Oficial de Campinas, publicado no dia 10 de outubro de 2024. Auxiliar de apoio à saúde e farmácia, auxiliar em saúde bucal, dentista, diversas modalidades, engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, farmacêutico, físico-química, físico-medicina, fisioterapeuta, médicos, diversas especializações, veterinário, nutricionista, psicólogo, técnico-agricultura, técnico em equipamentos médicos, técnico de saúde bucal, agente de fiscalização, analista de processos, arquiteto, assistente social escolar, contador, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, professor adjuto 1, professor PEB 2, professor PEB 4, psicólogo escolar, técnico segurança do trabalho, agente de manutenção predial, agente operacional, analista de gestão de pessoas, condutor de veículos e máquinas, especialistas em cultura e história, em informação, arquivologia, biblioteconomia, instrutor de práticas esportivas, procurador, guarda civil municipal masculino e feminino, intérprete de libras. Então, vejam que nós temos vários cargos que serão oferecidos neste concurso que será organizado pela Banca Fundação Vunesp. Nós vamos iniciar uma playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da Banca Fundação Vunesp. Então, vamos para as nossas questões de matemática. Um grande abraço e até as próximas! Questão número 65. Um determinado recipiente com 40% da capacidade total preenchida com água tem massa de 428 gramas. Quando a água preenche 75% de sua capacidade total, passa a ter massa de 610 gramas. A massa desse recipiente, quando totalmente vazio, é igual em gramas A. Então, vamos para os comentários desta primeira questão. Observe que o enunciado afirma que quando a água passa de 40% para 75%, a massa passa de 428 gramas para 610, ou seja, há um aumento. Portanto, significa que quando a água aumenta em 35%, a massa aumenta de 610 menos 428 gramas, que dá exatamente 128 gramas. Então, vamos calcular agora o valor que corresponde a 1%. Então, nós temos que 182 gramas corresponde a 35%. Portanto, 1% corresponde a x. Não teria necessidade de fazer esta regra de três simples, que são grandezas diretamente proporcionais. Poderia simplesmente fazer um cálculo. Mas vamos lá. Então, essas grandezas são diretamente... 128 está para x, 35 está para 1. Então, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 35x é igual a 128, portanto, x, 182 dividido por 35, 5,2 gramas. Ou seja, cada 1% de água, a massa aumenta em 5,2 gramas. Então, vamos agora calcular a massa referente a 40% de água, utilizando esta relação aqui. Então, vejam. Novamente, não teria necessidade de fazer regra de três simples. 5,2 gramas corresponde a 1%. Portanto, 40% vai ser mais. Vou chamar de x. Grandeza diretamente proporcionais, produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 1 dá x, 5,2 vezes 40 dá 208 gramas. Como a massa total com 40% é de 428 gramas, conforme o enunciado, significa que a massa do recipiente vazio vai ser o 428 total menos 208 gramas, que dá exatamente 220 gramas, que é a alternativa à letra C. Questão 66. Questão bem recorrente em concursos da Banca Fundação Bonesse. Muita atenção, vocês que estão estudando para concursos públicos da Banca Fundação Bonesse. Essa questão, praticamente, aparece em todas as provas da Banca Fundação Bonesse. Problema de máximo divisor comum e problema de mínimo múltiplo comum. Lembrando que o perfil da Banca Fundação Bonesse é que os textos são bem claros. Não tem problema nenhum. Dá para interpretar facilmente. Para montagem de molduras, três barras de alumínio deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual, sendo este o maior possível. Então, esta aqui é a palavra básica. De modo que não reste nenhum pedaço nas barras. Se as barras medem um metro e meio, dois vírgula quatro metros e três metros, o número máximo. Então, veja, o número máximo, a quantidade maior de molduras quadradas que podem ser montadas com esses pedaços é. Então, a moldura tem que ter pedaços quadrados. Portanto, tem que ter quatro pedaços do mesmo tamanho. Vamos lá. Vamos transformar primeiramente as medidas em centímetros. Então, toda vez que tiver problema de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, transforma sempre na mesma unidade, fica mais simples. Então, um metro e meio vezes 100, 150 centímetros. 2,4 metros vezes 100, 240 centímetros. Deixa eu mandar aqui. Está aqui. 3 metros, 300 centímetros. Para achar o MDC, que é o valor máximo de cada pedaço em centímetros, eu vou utilizar o máximo divisor comum, utilizando a decomposição em fatores primos. Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7. Então, quando o divisor for comum, vocês colocam em vermelho. Então, vai ficar 75, 120, 150. Dá para dividir por 2? Dá. Só que não é divisor comum. Então, vou colocar em preto. Então, fica assim. Repete o 75, 60, 75. Dá para dividir por 2? Dividimos por 2. Repete o 75, dá 30, 75. Continua a divisão por 2, mas não é divisor comum. Então, 75, 15, 75. O próximo divisor primo é o 3, e é o divisor comum. Então, coloca em vermelho. Dá 25, 5, 25. Não tem mais divisor por 3. Divide por 5, que é o próximo número primo. Dá 5, 1, 5. O próximo divisor, que não é comum, é o 5, pronto. Então, o máximo divisor comum desses números, que representa o tamanho máximo de cada pedaço, vai ser 2 vezes 3, vezes 5, 30 centímetros. Então, cada pedaço dessas barras tem que ter 30 centímetros. Logo, voltando aqui em cima, 150 centímetros, dividido por 30 centímetros, dá 5 pedaços. 240 dividido por 30, dá 8 pedaços. Todos têm o mesmo tamanho de 30 centímetros. 300 por 30, 10 pedaços. Portanto, o total de pedaços dessas 3 barras é 23 pedaços. Como as molduras têm que ser quadradas e têm que ter 30 centímetros de lado, eu posso fazer, no máximo, 5 molduras. Ou seja, 5 pedaços. 5 molduras. Cada pedaço mede 30 centímetros. Então, 5 vezes 4, 20 pedaços de 30 centímetros. E sobram 3. Como a pergunta é, quantas molduras quadradas podem ser montadas? Exatamente 5, letra E. Questão 67. Para fazer 200 unidades do produto P, uma empresa utilizou 3 quartos do produto estoque inicial de um insumo Q. Para fazer 300 unidades mais do produto P, vai utilizar a quantidade que restou do insumo Q. Ou seja, utilizou 3 quartos e para fazer o outro produto, vai utilizar 1 quarto. Para produzir 300 unidades do produto P. De modo que o estoque do insumo Q seja zerado. Após a produção desse lote, nessas condições, deverá ser comprada do insumo Q uma quantidade que corresponde do estoque inicial E. Ou seja, quanto vai ser a razão entre o estoque que deverá ser comprada e o estoque que tem inicial E. Se eu chamar o estoque a ser comprado de X e do E inicial E, é exatamente essa razão que o exercício está pedindo. Vejam aqui as opções aqui. Isso aqui, o último é 7 oitavos. Então, vamos lá. Calculando o estoque inicial, 3 quartos de E, que é igual a 200 unidades. Resolvendo isso aqui, isolando o valor de E, eu tenho que 3E é igual a 800. Portanto, o estoque inicial é 800 terços do insumo Q. Então, vamos assinar lá aqui. Esse valor é que a gente vai utilizar aqui, nessa denominador. Vamos chamar de X a quantidade a ser comprada, como eu indiquei aqui no início. Depois, colocamos X dividido por quê? Produzir 300 unidades de um outro produto P. Com o que restou? Restou 1 quarto de E. Mais a quantidade a ser comprada, que eu chamei de X. Este valor aqui, eu já tenho... Vou substituir aqui nesse valor. Então, vai ficar assim. 300 igual a 800 terços, vezes 1 quarto mais X. Então, continuando aqui, eu tenho... 800 dividido por 4 dá 200. Então, eu tenho 200 terços. Então, 300 mais 200 terços mais X. O mínimo múltiplo aqui é 3. Então, vai ficar 900 dividido por 3. 200 mais 3X. Denominado como corta-corta. Então, eu tenho 200 mais 3X igual a 900. Lembrando que X é a quantidade a ser comprada. Então, fica assim. 3X igual a 900 menos 200, 700. X vai ser 700 dividido por 3. Então, esse vai ser exatamente o valor a ser comprado. Ele quer saber a razão de X dividido por quê? Olha lá, X dividido por E. X. 700 dividido por 3. Dividido por 800, dividido por 3. 700 terços vezes o inverso. 3, 800 avos. Simplifica 2, 0. Simplifica o 3 com o 3. Portanto, a razão entre o que precisa ser comprado e o estoque inicial, exatamente a letra E. 7 oitavos. Questão 68. Em um laboratório, há 40 frascos contendo amostra de drogas extintas. Esses frascos estão numerados de 1 a 40. Então, nós temos 40 frascos numerados. Sendo que os frascos de numeração par estão na prateleira Q. Duas prateleiras, Q. E os de ímpar, na prateleira R. O volume de cada um em centímetro cúbico de cada amostra é a soma dos algarismos do número de cada frasco. Por exemplo, se for o frasco 15, é 1 mais 6 centímetro cúbico. Se for 27, 2 mais 7, 9 e assim por diante. Nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de frasco que tem mais de 8 centímetros é. Então, vejam. Nós temos aqui frasco que tem até 8 centímetros cúbicos e aqueles que tem mais de 8 centímetros cúbicos. Então, vejam. Então, nós temos que verificar primeiramente as amostras. Vamos contar. As amostras que tem mais de 8 centímetros cúbicos são aqueles cuja soma é igual ou maior que 9, maior que 8. Então, vejam. Os que são menores, eu já vou contar. Então, frasco cujo volume tem até 8 centímetros cúbicos. A soma dá 8. Então, é o frasco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 9 pula, que vai estar na outra contagem. 10, 11, 12. Todos esses frascos, a soma dá sempre menor ou igual a 8. Vejam. Então, eu tenho aqui. Os demais frascos têm volume maior que 8. Então, quais são eles? É o 9, o 18, 19, 27, 28, 29, 36, 37, 38 e 39. Então, frascos estão divididos em aqueles que têm até 8 centímetros cúbicos e aquele que tem mais de 8 centímetros cúbicos. Pratireira Q, par. Então, ele está sabendo que tem mais de 8 centímetros. Então, quais são os frascos que me interessam para a gente? São esses aqui, ó. Par. Pratireira Q, par. Então, quais são os pares que têm mais de 8 centímetros cúbicos? É o 9, olha lá, desculpa. O 18, que dá 9. É o 28, que dá 10. É o 36, que dá 9. E o 38. Então, eu tenho aqui quantos frascos? 4. Os demais estão na prateleira ímpar, R. Então, se vocês observarem, temos os demais restantes, estão na prateleira ímpar. Então, é o 9, o 19, o 27, 29, 37, 39. Portanto, 6 frascos. Se vocês observarem aqui, é correto afirmar que a quantidade de frascos cuja amostra tem mais de 8 centímetros é maior que 13. Falso. Se vocês observarem, é exatamente a letra B. A quantidade de frascos com amostra mais de 8 centímetros cúbicos é maior na prateleira R, que tem 6, e 4 na prateleira Q. Exatamente, a B. Questão seguinte, 69. Em um jardim, questão também recorrente em concursos da Banca Fundação Unesp. Veja aí, pessoal. Vocês que estão estudando, muita atenção em questões que envolvem medidas diárias de retângulo e triângulo, sempre aparecendo. Em um jardim, um canteiro de flores formado por 3 retângulos. Veja aqui, os 3 retângulos. Congruentes. Mesmo tamanho. Dividido em 5 regiões pelo segmento A. E segmento AB. Conforme mostra a figura. Se AB mede 20. Então, a área total. Ou seja, a área desses 3 retângulos. Basta saber a área de 1. Então, vejam. Se aqui inteirinho mede 20, isso aqui é ponto médio, metade. Portanto, aqui mede 10. Como esses retângulos são congruentes, têm o mesmo tamanho, se aqui mede 6, aqui também vai medir 6. Logo, eu quero saber a área desses 3 retângulos. Não tenho aqui, essa medida aqui. Então, vou chamar aqui de X. Tenho aqui um triângulo retângulo. Sabendo esse lado X, eu tenho como saber a área das 3 figuras dos 3 retângulos. Aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui, eu tenho, então, o quê? Quadrado de X mais o quadrado de 6 igual a 10 quadrado. 6 ao quadrado é 36. 10 ao quadrado é 100. Portanto, X quadrado mais 36 é 100. X quadrado é 100 menos 36. X quadrado é 64. X igual a raiz de 64. X vale 8. Portanto, esta medida aqui mede 8. Ou seja, o lado desse retângulo aqui mede 8. Para saber a área desses 3 retângulos, basta multiplicar 6 vezes 8, que é um retângulo, vezes 3, 48. Vezes 3, 144 metros quadrados. Letra D. Questão recorrente em concurso da Banca Bonesp. Muita atenção. 70. Sequência de letras e números. Também é uma questão recorrente. É uma questão de sequência numérica, mas está na parte de matemática. Tudo bem. Observe a sequência de espaços identificados por letras. Então, tenho A, B, C, D até a letra J. Cada letra aqui tem um número, 6 e J e 5. Cada espaço vazio tem que ser preenchido por um número inteiro e positivo, de modo que a soma dos três espaços, deixa eu mudar aqui, é 15. Ou seja, somando A, B, C, 15, C, D, E, 15, B, C, D, 15. Nessas condições, identificando no espaço G, que número tem que ter aqui. Ou seja, aqui tem que ter que ler, que número? Ou 6 ou 5, porque com certeza vai ser repetido. Vamos lá. A soma de três espaços é sempre 15. Então, começando, como diz, começando pelo começo. 6 mais B mais C dá 15. Vamos pegar os dois seguintes, três seguintes. B mais C mais D é 15. Tem um sistema aqui. Só que, dessa primeira aqui, eu posso dizer que B mais C é 15 menos 6. Portanto, B mais C mede 9. Se B mais C mede 9, aqui fica 9, mais D é 15. Então, D vale 6. Aqui vale 6. Vamos lá. Quanto que vale G? Já dá para até supor, mas vamos fazer o cálculozinho. Continuando os cálculos. D mais E mais F é 15. E mais F mais G é 15. Tem um novo sistema. Dessa equação aqui em cima, eu posso dizer que E mais F é 15 menos 6. Então, E mais F dá 9. Se E mais F dá 9, 9 mais G é 15. Portanto, G vale 6. Como nós tínhamos até já visualizado. Observe. Pula 2, pula 2. Então, aqui vai ser 6 também. Letra A. 71. Também é uma questão recorrente em concursos da Banca Fundação VUNESP. Lembrando que a parte de estatística do concurso atual da Banca Fundação VUNESP só prioriza, ou melhor, só coloca questão de média aritmética simples e média aritmética ponderada. Os 3M da estatística só caem em média. Moda e mediana não faz parte. Interpretação de gráfico e média sempre tem uma questão. Todas as questões, todas as provas que eu resolvi ultimamente, tem uma questão envolvendo gráficos, interpretação de gráficos e média aritmética simples. Então, vamos lá. Levantamento feito pelo CRA, São Paulo, questionou qual reforma deve ser priorizada pelo governo. Entre as opções estavam os setores previdenciário, trabalhista, político, tributário e judiciário. Cinco. Um deles deveria ser apontado. O gráfico mostra a distribuição percentual arredondada dos votos por setor. Qual a reforma deve ser priorizada pelo governo? Essa foi a estatística. Sabendo que o setor político, os dados, recebeu 87 votos a mais que o setor jurídico, então, setor político comparando com o setor judiciário, é correto afirmar que a média aritmética, veja aqui, do número de apontamentos por setor foi igual a... Quantos setores eu tenho? Cinco. Então, eu tenho que saber o total de votos dividido por cinco. Vejam. Analisando o gráfico, nota-se que o setor político teve 27%. Vejam. De um judiciário, 15%. O enunciado diz que o setor político recebeu 87 votos a mais que o setor judiciário. 87 votos a mais que o judiciário. Eu tenho que saber a diferença em porcentagem. Como eu tenho aqui 27% menos 15%, significa que o setor político menos o setor judiciário dá 12%. Esse 12% corresponde a 87%. Não teria necessidade de fazer regra de três simples. Eu vou fazer regra de três simples porque alguns amigos do YouTube acham que é mais fácil fazer regra de três simples. Não tem necessidade. Então, vejam. Quantidade de votos, 87, corresponde aos 12%. Eu quero saber os 100% para depois dividir por cinco. Então, vejam. Problema de porcentagem são sempre regra de três simples diretamente proporcionais. Não vou nem colocar a setinha, mas eu vou colocar aqui para vocês lembrarem que 87% está para X, 12% está para 100%. Produto dos meios igual o produto dos extremos, 12x igual a 8.700. Portanto, X, que é a quantidade de pessoas dos cinco setores aqui, vai ser 725 votos. A média aritmética desses apontamentos vai ser o quê? 725 dividido por 5, que dá exatamente 145 votos, letra A. Questão interessante, recorrente em concursos da Banca Unesp. Muita atenção. Não errem. 72. Dois recipientes sem tampa, vejam aqui. A, B, lado a lado, são usados para captar água da chuva. O recipiente A, que é esse primeiro, tem o formato de um bloco retangular. Dois metros de comprimento, 80 centímetros de largura. O recipiente B, tem a forma de um cubo, um metro de aresta. Após uma chuva, cuja precipitação foi uniforme e constante, constatou-se que a altura do nível de água no recipiente B, tinha aumentado 25%, sem transbordar. Supondo que esteja vazio, ele subiu 25%. E aqui também subiu 25%, 25 centímetros. Pode-se concluir que a água captada pelo recipiente A, que é o bloco retangular, teve aproximadamente quanto de volume. Então, vejam, eu tenho aqui um metro, um metro, então aqui a base é um metro. Quando choveu, os dois recipientes receberam água. Esse primeiro recipiente tem dois metros, 80 centímetros, 0,8. O recipiente B recebeu água, ficou uma altura aqui de 25 centímetros, não chegou a transbordar, lógico, né? 0,25. Então, esse volume de água aqui, de B, dá para calcular. 1 metro, vezes 1 metro, vezes 0,25, dá 0,25 metros cúbicos de água. Correto? Vejam, que interessante. Eu tenho aqui, eu quero saber o volume de água desse outro recipiente, que é proporcional a esse, porque a chuva foi a mesma. Então, eu vou fazer, utilizando a área, metros quadrados e volume. Vejam, a área aqui, é 1 metro quadrado, que dá um volume de quanto? 0,25 metros cúbicos. Essa área aqui, corresponde a 2 metros, vezes 0,80, que dá 1,60. Corresponde a um volume X. Então, grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais área, maior o volume. Então, 1 está para 1,6. Assim como, deixa eu mudar aqui, 0,25 está para X. Onde X é o volume correspondente a 1,6 metros quadrados. São grandezas diretamente proporcionais. Então, X vai ser 1 vezes X. X, 1,6 vezes 0,25, dá exatamente 0,40 metros cúbicos. Letra B. 73. Aloysio e Berilo aplicaram, respectivamente, R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 a uma mesma taxa mensal de juros simples durante 4 meses. Se o valor do juros recebido por Berilo foi R$ 50,00, maior que o valor do juros recebido por Aloysio, então, a taxa de juros simples dessa aplicação, taxa anual, foi de. A diferença entre os valores aplicados foi de R$ 1.000,00. Berilo aplicou R$ 5.000,00. A Aloysio, R$ 4.000,00. E essa diferença, em 4 meses, corresponde exatamente aos juros de R$ 50,00. Se o valor dos juros recebido por Berilo foi R$ 50,00, maior que o do juros recebido por Aloysio, vejam, R$ 1.000,00, que a diferença, corresponde a 100%. Portanto, R$ 50,00, que foi a diferença maior, vai ser X. R$ 1.000,00 está para R$ 50,00, R$ 100,00 está para X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. R$ 1.000,00 igual a R$ 5.000,00, corta zero. Então, 5% em 4 meses. Como o ano tem 4 meses, o ano tem 3 quadrimestres, então, esses 5% eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3, que dá exatamente 15% ao ano, letra C. Questão 74. Na figura, o trapézio retângulo, eu tenho um trapézio aqui retângulo, ângulo reto está indicado aqui. ABCD é dividido por uma das suas diagonais, CA, em dois triângulos retângulos. Então, já está falando que esses dois triângulos são retângulos, isósceles. A, B, vamos lá ver, A, B tem a mesma medida de B, C. Então, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. A, C tem a mesma medida de D, C. Então, esse outro triângulo do lado esquerdo também é isósceles. Desse modo, é correto afirmar que a soma das medidas do ângulo α mais β é Lembrando, esse triângulo é retângulo e esse outro triângulo que também é retângulo. Portanto, bem simples. Vamos lá. Triângulo CBA é retângulo, reto em B. Então, esse aqui tem a mesma medida desse. Tem a mesma medida desse. Esse ângulo B, β, tem a mesma medida desse ângulo aqui. Então, β é 45, aqui vai ser 45. Esse ângulo α aqui, esse triângulo é um triângulo retângulo, ângulo reto em C. Então, A mede 45. Então, esse ângulo aqui é 45, esse ângulo é 45, portanto, esse ângulo é 90, não precisa nem estar escrevendo, porque está dizendo que esse triângulo aqui é triângulo retângulo. Portanto, α, 90, β, 45, α mais β, 135 graus, letra A. Essas, então, são as dez questões da prova aplicada pela VONESP no ano de 2015. Pessoal, são questões de uma prova antiga, mas são questões dentro do perfil atual. Não se preocupe, correto? Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, para que vocês continuem recebendo as demais videoaulas da Banca Fundação BUNESP. Se você gostou, dá um like, continue no canal, clique na playlist Banca Fundação BUNESP. Outro detalhe, essas questões já constam de uma playlist do meu canal. Eu simplesmente estou juntando todas as questões do mesmo ano numa única videoaula. Daí, esta videoaula fica um pouquinho longa, aparentemente, dá uns 30, 40 minutos. Mas, pelo menos, fica tudo numa mesma videoaula. Então, todas as videoaulas, a partir de agora, para o concurso da VONESP, Tribunal de Justiça em São Paulo, serão de provas da Banca Fundação VONESP. 2023, 2021, 2018, 2017, 2015, e assim por diante. Tá certo? Gostaram? Compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma forma de vocês divulgarem o meu trabalho, o trabalho do canal, que é estritamente gratuito. Se vocês quiserem colaborar espontaneamente, cliquem no link Valeu Demais. Qualquer contribuição será bem-vinda, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. E se vocês quiserem colaborar, temos a chave PIX na descrição desta videoaula. Se vocês estiverem interessados nas provas com os gabaritos, das provas do Tribunal de Justiça de São Paulo, e também de outras provas para outras instituições, entrem na descrição e façam download das provas. Um grande abraço e até questão número 66. Então, nas questões, eu estou colocando o número original, quando foi aplicada a prova. Para a montagem de molduras, três barras de alumínio deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual, sendo este o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço nas barras. Se as barras medem um metro e meio, dois metros, vírgula quatro e três metros, então o número máximo de molduras quadradas que podem ser montadas com os pedaços obtidos é... Olha, a pergunta é o número máximo de molduras. Isso aqui é aquela dica básica. Trata-se de um problema que nós vamos utilizar achando o máximo divisor comum, o maior divisor comum dessas medidas aplicadas neste problema. Então, vejam. É uma questão de prova escrevente do ano de 2015. Então, vejam. Primeiramente, vamos transformar as medidas das barras em centímetros. Cada metro tem 100 centímetros, então, um metro e meio vezes 100 dá 150 centímetros. A barra 2, 2,4 vezes 100, 240 centímetros. A barra 3, 3 metros vezes 100, 300 centímetros. Agora, para achar o tamanho da barra, eu vou achar o maior divisor comum desses três números aqui, utilizando o método da decomposição simultânea. Lembrando, é o maior divisor comum. Então, quando o divisor comum primo for comum, coloco em vermelho. Lembrando que nós vamos utilizar os números primos. 2, 3, 5, 7, 11. 2 é divisor comum. Então, dá 75, 120 e 150. Ainda podemos dividir por 2. Também é comum. Ou melhor, não é comum. É divisor de 120 e 150. Então, vou colocar em preto. 75, 60 e 75. Ainda temos divisão por 2. 75, 30, 75. Dividição ainda por 2. 75, 15 e 75. Agora, vamos dividir por 3. É um divisor comum. Então, vai dar 25, 5, 25. Não tem divisão por 3. Dividimos por 5. Divisor comum. Então, dá 5, 1, 5. Dividimos por 5. Não é divisor comum. Portanto, o maior divisor comum desses três números, que representa o tamanho da barra comum, vai ser exatamente 2 vezes 3. Observe. 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30 centímetros. Portanto, os pedaços de cada uma das barras tem que ter 30 centímetros. Se cada pedaço mede 30 centímetros, significa que da barra 1, eu vou ter quantos pedaços? 150 dividido por 30, 5 pedaços. Barra 2, 240 dividido por 30 centímetros, 8 pedaços. E da barra 3, 300 vezes dividido por 3, 30, 10 pedaços. Portanto, eu vou ter um total de quantas barras? 23. Dessas 23 pedaços comuns, eu vou utilizar para fazer molduras quadradas. Então, para cada moldura, eu preciso de 4 pedaços. Portanto, 4 vezes 5, 20. Portanto, como as molduras são quadradas, eu vou precisar de 20 pedaços. Uma vez que 4 molduras, 5 molduras, vezes 4 pedaços, dá exatamente 20. E vai sobrar 3 peças. A pergunta é, qual o número máximo de molduras quadradas? 5. Letra E. Questão recorrente em concursos da Banca Fundação Vunesp. Muita atenção. Problemas de mínimo múltiplo comum, sempre aparecendo em concursos da Banca Vunesp. questão 65, um determinado recipiente com 40% da sua capacidade total, preenchida com água, tem massa de 428. Então, veja, quando está com 40%, a massa é 428 gramas. Quando a água preenche 75% da capacidade, a massa sobe para 610. A massa desse recipiente totalmente vazio é igual em gramas A. Então, vejam. Questão de 2015, prova escrevente técnico-judiciário. Observe que no enunciado, como já nós comentamos, quando a água passa de 40% para 75%, a massa aumenta de 428 para 610 gramas. Portanto, significa que quando a água aumenta em 35%, ou seja, de 40 para 35%, a massa aumenta a diferença de 610 menos 428, que dá 182 gramas. Portanto, vamos achar o seguinte. 182 gramas é 35%, portanto, x gramas é 1%, ou seja, quanto vai ser equivalente a 1%. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, posso escrever, 180 está para x, 35 está para 1. Produto dos meios igual produto dos extremos. Então, nós temos x vezes 35, igual a 182. x, representando em gramas, 182 dividido por 35, que dá 5,2 gramas. Significa que a cada 1% de água, a massa aumenta 5,2 gramas. Vamos calcular a massa referente a 40% de água. Fazendo o mesmo cálculo, 55,2 gramas, 1%. x gramas, 40%. Da mesma forma, grandezas diretamente proporcionais. Produto dos meios igual o produto dos extremos. Então, x vezes 1, x, 5,2 vezes 40, 208 gramas. Ou seja, 5,2 gramas corresponde a 1%, 40% corresponde a 208 gramas. Portanto, como a massa total com 40% é equivalente a 428, como está dizendo no enunciado, a massa do recipiente vazio vai ser 428 menos 228, que é o peso da água com 40%. Então, 428 menos 208, o recipiente vazio pesa 220 gramas. Letra C. Questão 99. Questão recorrente, sempre aparecendo em concursos da Banca Fundação Unesp, na parte de raciocínio lógico. Questões que vocês devem sempre tomar cuidado, que temos 4 proposições aqui, uma simples e três compostas, e vocês têm que saber o valor lógico de cada uma das proposições simples. Então, eu tenho, considere verdadeiras as afirmações 1, 3 e 4, e falsa a 2. Então, isso aqui, a 2, ela é falsa. Então, vejam, a partir dessas informações, é correto concluir que... Então, vejam, falso a 2, verdadeiro a primeira, terceira e a quarta. Vejam, eu tenho aqui todas as proposições compostas. Eu tinha falado que tinha sim... Não, todas eu tenho aqui condicional, 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 e aqui nós temos a disjunção ou. Temos que escolher uma. Sabemos que na tabela verdade da condicional, ela só é falsa. Quando eu tenho primeira premissa, verdadeira, segunda, falsa. Logicamente, a questão foi montada propositalmente para a gente iniciar. Sempre, no caso aqui, com a tabela verdade da condicional. Então, Natália é analista, é verdade. Olívia é oficial, falsa. Então, já tenho duas proposições simples com valor lógico. Agora, vamos verificar o seguinte. Olívia é oficial de justiça, é falso. Portanto, aqui embaixo, isso aqui é falso. Então, tenho novamente, na tabela verdade da condicional, segunda premissa falsa e resultado verdadeiro. Onde que nós temos? Exatamente esta aqui. Então, desta quarta linha, eu concluo que, se Olívia é oficial de justiça, é falsa, Marcela é técnica judiciária, também é falsa. Então, já tenho o valor lógico de uma outra premissa simples. Então, continuando. Podemos analisar onde aparece Marcela é técnica judiciária. Vejam, isso aqui é falso. Então, falso. Temos também, então, na tabela da condicional, FV. Então, na mesma linha aqui, eu concluo que a primeira premissa é falsa. Já tenho, então, o valor lógico de Leonardo é escrevente. Falso. Falso. Então, aqui é falso. Só que agora eu tenho o valor, eu tenho a tabela verdade da disjunção ou FV. Onde que tem o FV? FV eu tenho aqui, ó. Portanto, a primeira premissa tem que ser obrigatoriamente verdadeira. Patrícia é juíza. A partir dessas informações, eu tenho que saber qual delas é verdadeira. Eu tenho aqui. Vou olhando. Eu tenho a disjunção ou. Tenho a conjunção e. A disjunção ou. Aqui eu tenho e. E aqui eu tenho e. Como eu já tenho a tabela verdade da disjunção ou, eu vou fazer, então, a análise da primeira e da terceira. Vejam. Olivia é oficial de justiça. Falso. Estão vendo aqui? Leonardo é escrevente. Falso. Então, tenho F, F, resultado F. Portanto, está descartada essa aqui. A outra alternativa que tem a disjunção ou é a C. Patrícia é juíza. Onde que tem Patrícia é juíza? Aqui, verdade. Então, Patrícia é juíza, verdade. O Lívia é oficial de justiça. O Lívia é falso. Então, eu tenho aqui V, F. Tabela verdade quando eu tenho V, F. Onde que nós temos V, F? Exatamente isso aqui. Portanto, a alternativa correta é exatamente a letra C. Questão que vocês devem tomar muito cuidado, que sempre está aparecendo questões desse tipo. Onde vocês têm algumas proposições compostas e têm que achar o valor lógico de cada uma das premissas simples. Observe. Utilizamos aqui a tabela verdade da condicional e da disjunção. Algumas vezes, utilizamos a condicional, a disjunção e a conjunção. Cuidado. Questão seguinte. Vejam, também é uma questão que nós colocamos no início. Questão de sequência lógica. Números e letras. Sempre aparecem na banca FUNESP, letras, números e figuras. Aqui está mesclando números e letras. A sequência a seguir foi criada com um padrão, sempre. Os números seguidos por um espaço tracejado são antecedidos por uma vogal. Ou seja, antes eu tenho um número e temos uma vogal. Bom, se vocês observarem, temos um espaço tracejado. Não é o pontilhado. Isso vocês têm que tomar cuidado. É o espaço tracejado. Tracejado é depois do 35, depois do 41, 59, 67 e antes do 70. As letras que ocuparam os espaços tracejados, letras, na ordem que aparecem, são... Então, onde que aparecem os espaços tracejados? Aqui. Qual letra que é? E assim sucessivamente. Reescrevam a sucessão. Eu tenho aqui, como aqui está falando vogal, letra, letra, vogal. Então, eu vou separar assim, ó. Número, vogal, número, vogal, número, vogal, número, vogal, número, vogal. Opa, começou a aparecer repetição aqui, ó. Então, tenho número, vogal, número, vogal. Então, já descobri que as letras repetem de seis em seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Começa tudo de novo. E, I, O, U, A. E assim sucessivamente. Então, veja. Repete de seis em seis. Só que tem os números. Os números vão ser conhecidamente até o dez. Então, o padrão aqui é o seguinte. Os grupos, eles repetem de dez em dez. Veja, um, A, onze, A, doze, E, três, I, e assim sucessivamente. Então, eu tenho as vogais, A, E, I, O, U. E os números seguem de um até dez. Depois de onze até vinte e assim sucessivamente. Bom, esse é o padrão. Quando o final é um, vejam, final um, ou final, vou marcar aqui, final um, ou final seis, a vogal é A. Quando o final do número é dois, doze, é E. Então, doze, vinte e dois, trinta e dois, e assim sucessivamente. Quando for três e oito, I. Quando for quatro, é O, e quando for U, é cinco. Depois volta tudo novamente. Então, esse é o padrão da formação das vogais. A, E, O, U, número de um até dez. Vejam. Final cinco, ou final zero, já posso completar aqui, então. Então, veja, final cinco, ou final zero, é sempre letra U. Se a primeira é letra U, eu já posso eliminar. Eliminamos esta aqui e esta aqui, porque aqui tem E e aqui tem A. Bom, quando o final é um, ou seis, a vogal é E. Então, final um, a vogal é A. Então, a segunda letra é A, correto? Aqui é A, aqui também é A, e aqui também é A. Portanto, não eliminei nenhuma. Quando o final é nove, a letra é O. Observe, quatro, nove, vogal, O. Então, aqui é O. Então, a terceira vogal aqui é O. A terceira vogal sendo O, elimina aqui, elimina aqui. Portanto, já sem necessidade, já matamos o problema. Quando a vogal final for sete, vai ser letra E. E quando for sete, o seguinte é 69, que não aparece. 67, 69 vai ser O. Portanto, letra A. Questão interessante, recorrente em concursos públicos da Banca Fundação Vunesp. Muita atenção. Observem estas questões que estou marcando, que são sempre aparecendo em concursos da Banca Fundação Vunesp. 75, em uma casa de venda no varejo e no atacado, se um cliente comprar uma quantidade entre 80 e 150, deixa eu mudar aqui, 80 e 150, cada produto A ou B tem 10% de desconto em cada unidade, produto A. E o produto B tem desconto de 15% a 10%, B 15%. Se o cliente, por sua vez, comprar quantidades de Q maior que 150, maior que 150, fora desse intervalo, de cada produto, ele tem desconto unitário de 15 reais no produto A e 20 no produto B. Sabendo que fulano comprou, então, a informação é essa aqui, fulano comprou 100 de A, 50 de B, está nesse intervalo. Pagou 11.500 reais. Beltrano, por sua vez, comprou 200 unidades de A, 300 de B, está nessa condição aqui. Pagando 34 mil reais. Quem comprar apenas uma unidade de cada produto, pagará nessa compra quanto? Então, vejam, questão bem interessante, resolvendo através de um sisteminha. Só que tem muitas informações, são duas condições, quando a quantidade está entre 80 e 150 e quando for maior que 150. Então, vamos lá. Fulano comprou 100 de A, 50 de B. Como ele comprou 100 unidades de A, está no intervalo aqui, ele tem desconto de 10. B não tem desconto, então, vai assim, 100 vezes A menos 10, que é o desconto, mais 50B, igual a 11.500, que é o valor que ele comprou. Podemos simplificar por 50, porque aqui é divisível por 50, aqui por 50, aqui por 50, aqui por 50. Então, vai ficar assim, 2 vezes A menos 10, mais B, igual a 230. Distribuindo aqui, para melhorar essa equaçãozinha, eu tenho 2A menos 20, mais B, igual a 230. Passando esse menos 20 para o segundo membro, eu tenho aqui 2A mais B, é 230 mais 20, que dá 250. Vamos guardar essa equaçãozinha aqui. Beltrano comprou 200 unidades de A, 300 de B. Então, está nesta condição aqui. A tem desconto de 20, B tem desconto de, ou melhor, A 15, B 20. Então, 200 unidades vezes A menos 15, mais 300, B menos 20, igual a 3.400. 34.000. Dá para dividir por 100. Corta os dois zeros, dois zeros, dois zeros. Então, vai ficar 2 que multiplica A menos 15, mais 3 que multiplica B menos 20, igual a 340. distribuindo aqui, eu tenho 2A menos 30, mais 3B, igual a 340, mais 30, mais 60. Então, 2A mais 3B, igual a 430. Tenho um outro sistema em A e B. Pegando essas duas equações, eu tenho um sistema. veja, como eu quero saber o valor unitário de A mais B, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar essas duas equações, obtendo 4A mais 4B, igual a 680. Vou dividir essa equação por 4. Veja que interessante. Ou seja, sem saber o preço unitário de A e B, eu sei que a soma de um produto A mais um produto B, igual a 170. Alternativa à letra D. Questão bem interessante da Banca Fundação Vunesp, caindo num sistema de duas equações, com duas variáveis do primeiro grau. Questão seguinte. Na sequência numérica, uma outra questão de raciocínio lógico sequencial numérico. 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 32, 37. O primeiro elemento é o 1. Mantida a regularidade, o número 11111 é o número tal. Então, veja, questão também bem interessante, sempre aparecendo na Banca Fundação Vunesp. Muita atenção nessas questões que eu estou assinalando. Vejam, reescrevendo a sequência. 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19. De 1 para 4, somamos 3. De 4 a 7, somamos 3. Por sua vez, de 7 a 8, somei 1. Somei 3, 3. Aqui deu 19. Soma 3, soma 3, soma 1. Então, essa sequência soma 3, 3, 1. Veja. Soma 3, 4. Soma 3, 7. Soma 1, 8. Soma 3, 11. Soma 3, 14. Começa uma outra. 3, mais 3, mais 1, mais 3. Ou melhor, desculpa. Aqui, somou 5. Eu pulei. 3, 3, 1, 3, 3, 5. 3, 3, 1, 3, 3, 5. E aqui tem 37. Então, veja. Essas são as parcelas que nós somamos. O primeiro elemento do grupo de soma 3, 3, 1, 3, 3, 5. Primeiro, 3, dá o segundo, soma o seguinte e assim por diante. Então, eu tenho a sequência de 6 em 6. A sequência é o padrão. Sempre eu tenho que descobrir o padrão de 6 em 6. Soma 3, 3, 1, 3, 3, 5. Agora, muita atenção. Como é que eu obtenho esse número aqui? Somamos 5 também. Somamos 5 também. Correto? Mas e se eu não tenho o número? Se eu não tenho o sexto elemento? Então, veja. Se eu dividir 11.111 dividido por 6, dá 1.851 e sobra o resto 5. Esses grupos de 6, esse grupo aqui é o primeiro. Esse grupo é o segundo. Esse grupo é o terceiro. Eu tenho 1.851 grupos de 6 e sobram 5 para o grupo seguinte. Então, eu tenho o seguinte. Veja. As parcelas que eu estou somando, dá sempre 18. Está observando? 3, 3, 1, 3, 3, 18. Aqui também dá 18. Então, eu tenho o seguinte. Se eu multiplicar 1.851 vezes 18, dá 1.851 grupos. A soma das parcelas vezes 18, dá 33.318. Esse último número aqui é o último número de uma sequência, no caso, 1850. Correto? Para saber o número seguinte, eu somo sempre 1. Observe aqui. Veja. 18 mais 1 dá 19. 36 mais 1 dá 18. 18 com 18 dá 36. Mais 1 dá 37. O próximo vai ser 18 vezes 3, 54. Mais 1 dá 55. Então, esse próximo número aqui, o primeiro número, vai ser exatamente o quê? 33.318. Que é exatamente o último, esse número aqui, é o último número da sequência de 6. Esse pedaço aqui vai ser os primeiros. Então, esse aqui é o último. Por que eu tenho que saber o último? Para saber o primeiro do seguinte. Então, se esse número 33.318, que é esse produto aqui, é o último da sequência de 6, o primeiro aqui vai ser somando 1. 33.319. Então, eu tenho o quê? Esse número que é o último, que no caso aqui vai ser o quê? 1.111, 110, 109, 108, 106. Então, esse aqui seria exatamente o número que está na posição 1.106. É o último. O primeiro vai ser mais 1, o outro vai ser mais 3, mais 3, mais 1, mais 3. Então, eu vou somar 3 com 3, 9, 3, 9, 10. Então, vai ser exatamente o quê? 33.309, mais 10, dá 33.329, letra D. Questão bem interessante e bem difícil. questão seguinte, considere verdadeiras as seguintes premissas. Então, novamente, estão vendo aqui? É uma outra questão de uma outra prova. Ora, questão 88, oficial de justiça. Eu tenho quatro premissas, quatro proposições, só que agora eu tenho uma premissa simples. Todas são verdadeiras. então, verdade, verdade, verdade. Agora, a dica é essa. Começa com essa aqui para saber o valor lógico das demais. Cláudio não é filho único. Onde que tem Cláudio filho único? Ah lá, desculpa. Tem a primeira. É, verdade. Primeira, verdade. Só que eu tenho uma composta separada por então. Só que a primeira premissa também é composta. Então, tem o quê? Isso aqui é falso, porque aqui está dizendo Cláudio não é filho único, é verdade. Aqui, então, é falso. Eu tenho aqui a tabela verdade da condicional. FV. FV significa a segunda premissa é verdade, falsa, resultado verdadeiro. Então, isso aqui, que é a primeira, tem que ser falsa. Só que agora eu tenho aqui ou. Então, ou. Quando tem o resultado falso, olha, propositalmente, só tenho essa aqui. Então, eu concluo que isso aqui é falso, isso aqui é falso. Vamos lá, analisando agora a segunda. Sônia é mãe, então, Carla não é casada. É verdade. Carla não é casada, falso. Eu tenho novamente aqui a condicional. FV. Então, Sônia é mãe, é falso. se Sônia é mãe, já elimina isso aqui, ó. Certo? Vamos lá. Terceira. Pedro não é divorciado. Não tem. Então, novamente aqui. Só que eu tenho agora uma proposição composta, a primeira premissa simples, e a segunda é uma conjunção. Então, vejam, Pedro não é divorciado, é falso. Eu tenho aqui falso na primeira premissa e resultado verdadeiro. Então, tenho esta aqui também. Então, observe, se eu tenho duas situações aqui. Se Pedro não é divorciado, é falso, é esta aqui. O resultado é verdadeiro. Então, eu tenho duas proposições, ou a terceira ou a quarta. então, o que eu posso concluir? Que isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, se isso aqui é verdadeiro ou falso, eu posso ter o seguinte. Aqui, P e Q, verdade, verdade. Então, eu tenho verdade, verdade, resultado, verdade. Só que aqui eu tenho uma incompatibilidade. Por quê? Eu tenho aqui, olha, observe, se eu tenho uma incompatibilidade, eu não posso concluir nada em relação a Gerson. Se não posso concluir nada em relação a Gerson, eu só posso ter uma possibilidade. Sônia não é mãe. Letra C. Questão 87. Sabendo que é falsidade, olha aqui, afirmação, se Nora trabalhou, então precisa descansar, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira. Questão bem interessante também, que vocês têm que prestar muita atenção. Se eu tenho uma afirmação falsa, ligada pelo conectivo, então, uma conjunção, para que isso aqui seja verdadeira, eu tenho que fazer a negação dessa sentença. Se a proposição composta, ligada pelo conectivo então, é falsa, vamos fazer a negação para torná-la verdadeira. Para fazer a negação aqui do então, é aquela dica infalível. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão mudar esse então aqui por e. com essa dica de você mudar isso aqui para e, você já elimina alternativas. Aqui está ou, já está eliminada. Então, tenho aqui está e, aqui está e, aqui está e. Eu tenho que fazer o quê? Manter a primeira. Nora trabalhou. Onde que Nora trabalhou? Então, Nora não trabalhou, não trabalhou, está eliminada. Então, Nora trabalhou na primeira, na C. E tem que fazer o quê? A negação da segunda. Negação precisa trabalhar, não precisa trabalhar. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Questão 37. Observe a sequência de quadrados em que a medida do lado de cada quadrado a partir do segundo é igual à metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior. Ou seja, eu tenho um quadrado lado x, aqui vai ser x sobre 2, x sobre 4 e assim sucessivamente. Nessas condições é correto afirmar que a razão entre a área desse primeiro quadrado sobre a área desse segundo quadrado na ordem é. Então, vejam. x sobre 2. Ele quer saber a área do terceiro e do quarto, do segundo. Do segundo. Lado ao quadrado x quadrado sobre 4. o lado do terceiro x sobre 4 a área x sobre 4 elevado ao quadrado x quadrado sobre 16 x elevado ao quadrado 4 ao quadrado a razão entre agora tem que tomar cuidado é a área do terceiro eu marquei errado aqui correto? Eu tenho que marcar aqui exatamente a área do terceiro em relação ao quarto terceiro sobre o segundo terceiro é esse segundo é esse x sobre x quadrado sobre 16 vezes o inverso 4 sobre x quadrado corta corta simplifica por 4 resultado 1 quarto letra questão recorrente em concursos da banca Unesp vamos lá última questão considere as afirmações informações apresentadas na tabela a seguir relacionadas a produção de certa peça que é realizada apenas por máquinas iguais trabalhando ao mesmo tempo com a mesma capacidade de produção produção em 2023 30 de 8 31 de 8 2 dias máquinas funcionando 10 carga horária 5 número de peças 80 mil tem 3 espacinhos sabendo que as informações apresentadas são proporcionais que em 30 de 8 que é a primeira coluna o número de máquinas funcionada funcionamento era um quinto maior que o número de máquinas trabalhando no dia seguinte e que o número de peças produzidas em 31 de 8 80 mil foi 4 vezes foi 4 terços do número de peças produzidas no dia anterior e correto afirmar que então vejam a carga horária trabalhada no dia 31 de 8 então vamos lá vamos chamar aqui o número de máquina de x aqui a carga horária de y peça z a primeira informação o número de máquinas em funcionamento no dia 30 de 8 era um quinto do número de máquinas do dia seguinte então um quinto de 10 10 dividido por 2 2 máquinas mais 10 era maior então 12 porque é 2 mais 10 10 mais 2 carga horária 5 horas no dia 30 31 y aqui está dizendo que é 4 terços de z então 4 terços de desculpa vou colocar aqui número de peças esse aqui é o valor que eu quero saber no cálculo final 4 terços de z multiplica aqui 240 mil z 240 mil dividido por 4 z 60 mil peças então no dia anterior 60 mil peças agora agora vamos achar o valor do y a carga horária trabalhada no dia 31 de 8 3 grandezas causas e efeito regra de 3 composta o que que é o efeito é a produção de peças então tenho máquinas quantidade 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 de horas quantidade de peças 12 máquinas trabalhando 5 horas produz 60 mil peças 10 máquinas trabalhando y hora produz 80 mil peças quando nós trabalhamos com regra de 3 composta dividindo causas e efeito eu tenho que saber só essa dica produto das causas é diretamente proporcional ao efeito o que significa isso multiplica assim 10 vezes y vezes 60 mil pode simplificar zeros aqui pode então corta 4 0 4 0 12 já coloca aqui 10 vezes y vezes 6 12 vezes 5 vezes 8 aqui vai dar 60 y igual 480 portanto y a quantidade de horas 480 dividido por 68 horas letra a estas foram as 10 questões muito importantes relevantes em concursos da banca fundação unesp continue no meu canal façam a sua inscrição porque isto é muito importante assim vocês receberão as notificações das videoaulas desde que vocês acessem o link gostou dá um like e você que está estudando para concursos públicos da banca fundação unesp continue no canal clique na playlist concurso tribunal de justiça de são paulo ano 2024 banca fundação unesp youtube agradeço a colaboração de vocês se vocês puderem compartilhar as nossas videoaulas que são todas estritamente gratuitas o que vocês podem fazer colaborando monetariamente é clicar no link valeu demais de acordo com as diretrizes do canal do youtube qualquer contribuição monetária será bem vinda temos também a chave pix na descrição desta videoaula pouquíssimos amigos estão colaborando não tem problema nenhum continuaremos com o nosso canal mas se vocês quiserem contribuir agradecer